E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guinho do canal do Brasil Games, o canal do Maior Nube Brasileiro. Estou trazendo aqui um vídeo do jogo Mafia 1 edição definitiva, no qual mostrarei pra vocês algumas dicas de como obter o troféu turbinado e te salvar no modo clássico. Este que é o troféu mais difícil do jogo. Nesse começo aqui, vocês podem acelerar pelo lado esquerdo, viu a placa aqui do lado direito? Começa a desacelerar e procura fazer a curva pra esquerda apertando o X. Não segura o botão X, só vai dando leves toques, apertando, apertando. Por quê? Porque na curva você ganha estabilidade quando aperta o X e ganha velocidade. Sempre vá pela grama pra você conseguir fazer ultrapassagem em todas as voltas, mesmo que não tenha ninguém. Faça sempre pela curva, porque é o momento onde você consegue se distanciar deles e fazer ultrapassagem de quem estiver na frente. Porque a máquina sempre vai seguir pelo traçado da pista. Esse carro vermelho que bateu, ele sempre vai fazer isso, é de script. Então, tranquilo. Aqui nessa ladeira aqui, você procura acelerar apertando o X pra ganhar velocidade. Chegou no alto dela, tira o dedo do acelerador, faça a curva pra esquerda apertando o X pra não sair do traçado. Ali na frente vai ter marcas de freada no chão. Freia também, joga aqui pela esquerda pra passar pela zebra. Tá vendo? Procura sempre passar em cima dela em baixa velocidade. Aqui freia de novo, que tem marcas de freada na pista. E procura fazer o traçado pra esquerda apertando o X, sempre se mantendo dentro da pista. Tudo bem? Quando for pra sair da pista, eu vou avisar com certeza. Aqui, ó. Eu já joguei pro lado direito, que é uma curva muito grande. Então, procurei já ir por fora, ó. Pra poder a gente conseguir se manter na pista. Às vezes, eu dava um leve toque com o X pra não bater do muro. Aqui, ó. Passa próximo ao muro, porque se você passar longe, esses carros conseguem te ultrapassar. Clica no analógico direito pra vocês conseguirem visualizar onde esses carros estão, pra poder você ficar na frente dele, evitar essa ultrapassagem. Aqui, ó. Viu a placa? Desacelera de novo. Não tem problema se algum carro te ultrapassar. O importante é não sair do traçado da pista nesse momento, porque ali a areia é horrível pra você conseguir voltar. Então, vai apertando o X, ó, pra cima, pra fazer a curva, sempre pela grama. Principalmente aqui, ó. Aquela primeira grama ali que vocês viram. A primeira curva que tem a grama. E essa segunda aqui são as melhores que tem. Porque são as duas onde você, de fato, vai conseguir fazer ultrapassagem ou se aproximar do adversário que estiver na sua frente. Aqui é uma curva que você também vai desacelerar e apertando o X. E aqui, linha reta, aperta o X sem ficar movimentando muito o carro. Se você apertar X enquanto movimenta o carro, você vai perder o controle e ele vai bater no muro. Então, cuidado quando eu estiver apertando o X em linha reta. Aqui, ó, desacelera de novo e joga em cima da zebra. Se você não fizer isso, vai acontecer igual esse carro aí, ó. Tá vendo o que ele fez? Ele não freou ali na marca de freada na pista. Então, ele passou direto, o carro tombou e explodiu. No seu caso, o que vai acontecer? Você não vai explodir seu carro. Porém, você vai perder o controle, vai bater no muro, vai capotar. Fez isso, todo mundo vai te ultrapassar. Ah, e o que acontece se eles me ultrapassarem? Já reiniciei a corrida, porque você não vai conseguir ultrapassá-los. Não vai dar tempo, entendeu? E todos os carros são mais rápidos que você. Tá vendo aqui, ó. Como que eu não joguei do lado direito, quase aquele carro me ultrapassou. Então, deu tempo de eu jogar na frente dele e aí eu fico segurando o R3 para poder me manter na frente de todos esses carros, para conseguir segurar eles. Nessa parte aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente desacelerei, como eu já avisei nas duas primeiras voltas, e fui procurando fazer o traçado. Aqui já era tranquilo, por quê? Fez isso, na curva você já vai apertando o X, ó, no gramado e já consegue ultrapassar os de novo. Nessa corrida, existe dois carros que batem, que já é de script. Lá na primeira volta, aquele vermelho, que fez nessa curva aqui, ó, na nossa frente agora. E aquele vinho ali de quando ele passou lotado e tombou o carro. Então, você sabe que os dois primeiros carros, os dois primeiros carros que no começo estão liderando, eles sempre vão bater. Então, se você conseguir ficar na terceira colocação, logo no começo da corrida, entenda que essa terceira colocação você está em primeiro. Então, fica tranquilo, não se preocupa, não fica desesperado para fazer a ultrapassagem. Apenas procura fazer o traçado da pista direitinho, do jeito que eu ensinei. E no comecinho, vai fazendo assim, ó, até, vocês podem ver, que aqui eu nem cortei muito pela grama, ó, eu só fui indo aqui, ó, seguindo o traçado. Por quê? Para poder procurar segurar os carros que estão atrás. Mas só no começo da corrida, que tem aquelas duas primeiras curvas, que tem grama, que eu procurei fazer por fora. Para poder ganhar, é, ganhar posições e também ganhar até uma, uma distância entre meus adversários. Olha, vocês podem ver que eles estão bem longe de mim. Então, aqui eu já estava meio tranquilo. Às vezes, eles podem estar apertados, né, bem próximo. E aí, vocês vão fazendo o próximo ao muro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e acompanhe, que sempre que dá, eu trago mais vídeos. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.